Josme, editor do OpenStreetMaps. Então aqui a gente teve duas equipes, a roxa e a laranja, que caminharam aqui da LBV, deram uns rolês pelos quarteirões perto, tirando foto. Então, por exemplo, aqui na Equipe Roxa, eu baixei as fotos do Leonardo, que ele tirou... onde tem uma... em todo lugar que tem uma camerazinha, significa uma foto que o pessoal tirou durante o passeio. A gente pediu pra eles tentarem tirar fotos de nome de rua, mão de rua, esquina, orelhão, esse tipo de coisa, pra depois a gente poder mapear. Então essas aqui são as fotos que o Leonardo tirou com a câmera dele. Você vê aqui, por exemplo, que dá pra ver que nessa esquina é a esquina da Sergipe com o Monsenhor Siqueira, por exemplo. Aqui no caso, essas fotos eu já ajustei o timestamp delas pra bater com o traçado do GPS. Tem uma opção aqui que chama Correlate to GPX, né? Que normalmente, se os timestamps estão iguais, você não precisa fazer nada. Mas, às vezes, precisa dar um ajustezinho manual. E você mexe aqui, ó, tá vendo que mexe lá? É... Eu nem lembro como que tava esse aqui. Acho que tá certo. Então, cancela. Aí... Você vê que o Leonardo, ele andou até mais ou menos aqui. Aqui é uma esquina, né? Espero que esteja certo. Alagoas com Minas. Então, essa aqui deve ser a rua Alagoas. E essa... Essa que eles andaram mais é a Alagoas. E a menor é a Minas. Hum... Isso aqui é bem útil pra... Na hora de traçar por cima... Não sei o que aconteceu. Que a foto dele foi lá pra cima. Aí, aqui, a gente vai fazendo isso com todas as fotos, né? Essas aqui são as fotos que o Reinaldo tirou. É... Aí, aqui, na equipe laranja. As que eu tirei com a minha máquina. E o fato de eu tá... Vestindo o GPS no pescoço. É... Significa que... Essas estão batendo a posição mais certinha, né? Os outros estavam só perto de mim. Então... Eu vou usar essas aqui como referência, né? Bom, aqui... Você pode ir passando pra frente e pra trás. E vendo que... Isso aqui é a Rua Paraíba, por exemplo. Hum... Tem uma esquina que tem uma padaria. Isso aqui dá pra colocar depois. O mapa. Enfim... Hum... A ideia é... A Igreja Santo Antônio. A ideia é que... A gente passeia... Aqui eu tô deixando visível todos os layers de foto, hein? Então você vê que quando junta as fotos de todo mundo, dá quase o caminho inteiro. Então isso aqui dá pra saber o nome das ruas, esse tipo de coisa. Hum... Pra depois... Usar umas ferramentas de desenho, tipo essa. E pegar e traçar uma rua por cima, né? Aí... Ops... Só que eu vou dar um undo, porque eu já fiz isso. Isso... Olha lá. Já tracei essas ruas. É... E uma vez... Então isso aqui foi o que a gente fez na oficina da LBV. Tá vendo? Dá pra colocar os pontos de interesse. Aqui eu sei que tem um orelhão, porque tem uma foto... Uma dessas fotos aqui me mostra que tem um orelhão. Deixa eu dar um zoom, ó. É... Aqui, ó. Esse restaurante de sabor e arte, por exemplo. Que tá aqui. Eu me baseei nessa foto que tá ali. Aqui tem... Aqui o orelhão. É... E... Assim por diante, né? Por exemplo. Aqui você vê que eu adicionei um... Um necrotério, porque... Eu vi aqui numa dessas fotos. O pessoal tirou uma foto do necrotério. Hum... Quer ver? A gente quer uma... Mas acredite... É uma dessas aqui. Orelhão. 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 Que eu também adicionei. Porque eu vi numa foto. Certo? Então essa é a ideia do Photomapping. É você sair com um GPS. Tirando várias fotos. E depois... Baixar tudo pro seu computador. Traçar as ruas. Traçar a mão das ruas, né? Por exemplo. Aqui essa rua. Propriedades. É a Rua São Paulo. Essa aqui é a Rua Minas. Né? A gente viu ali... Tinha uma Alfa 12. Se não me engano. Cadê? Um estabelecimento comercial. Acho que era uma foto da equipe roxa. Se não me engano. Isso aqui. Talvez. Minas e Alagoas. Minas e Alagoas. Minas e Alagoas. E aí depois. Uma vez que termina. É só clicar aqui. Ele sobe. As mudanças para o ConstreetMath. Se tiver algum erro. Tipo. Quando cruza uma rua na outra. Tem que ter um ponto aqui. Tipo. Um vértice. Que junta o cruzamento ali. É. Se não tiver. Se você só colocar uma rua por cima da outra. Sem esses vértices. Ele te dá um warning. É. Tem que ter cuidado com essas coisas. Coloquei o nome em tudo aqui. Tenta passar mais ou menos por cima. Onde está o traçado do GPS. Que eles podem dar zoom in e zoom out. E essa é uma parte de Ribeirão Preto. Que não tinha no mapa. Do OpenStreetMaps. Que a gente. Deixou o mapa melhor. Depois dessa oficina. Então basicamente isso. Até a próxima.